Então pessoal, essa aqui é mais uma das versões do kit motosserra, alguns diferenciais em relação as primeiras versões, mas a eficiência é a mesma, então um diferencial que vai ter é esse aqui, desse apoio de mão, então vou mostrar para vocês a instalação nessa lixadeira da Black & Decker. Então essas são as peças que acompanham esse kit em especial, vou fazer a montagem dele aqui agora, então está aqui a lixadeira, essa aqui você pode dispensar por enquanto, você vai remover aqui essa peça, essa porca redonda, se tiver algum dia esqueci e tira ele, então essa arruela aqui de tração, a gente não vai utilizar ela, apenas a porca redonda, você vai tirar também essa proteção da sua lixadeira. Esse kit praticamente deu certo em todas as lixadeiras, com exceção da DeWalt. Outra coisa, tem esse pescoço aqui das lixadeiras, alguns vai precisar dessa borracha aqui para poder suprir a vaga que vai sobrar, e outros não. Então, no meu caso aqui ó, vai precisar, porque depois que eu der o aperto aqui ó, por mais que eu aperte, ainda vai ficar faltando, precisar de mais aperto. Então nessa hora que entro em cena, essa borracha aqui ó, que vai ficar aqui no pescoço da sua lixadeira, vai preencher esse espaço que ficou faltando aí no pescoço. Então, você vai encaixar a borracha, deixá-la rente aqui ó, com a base da lixadeira, agora você vem aqui com as duas abraçadeiras, afogar aí bem. Então essa parte aqui ó, que tem esses dentes de ambos os lados, vai ficar avaltado lá de baixo, dessa forma aqui, afogar mais um pouco, aqui, você vai dar o aperto, deixando ela bem alinhadinha, né, com cor também da lixadeira, e você vai dar o aperto aqui, de ambos os lados. Então o kit acompanha essas chavezinhas aqui ó, pra você fazer isso. Pronto, já coloquei esse corpo aqui da lixadeira, então você vai deixar ele bem alinhado, e essa face também aqui, o mais rente possível, né, pra ter uma harmonia aqui entre ele. Então pronto, já apertei aqui bem, agora você vai colocar o pinhão, vai encaixar ele bem aqui, aqui no eixo da sua lixadeira, então tá aqui ele, vai ser encaixada aqui, e agora você vem com a porca roscada da própria lixadeira, que a gente vai utilizar ela, você vai prender um aperto aqui, bem considerado mesmo, pra não ter risco dela, dela escapar. O próximo passo agora, depois você vem com esse esticador aqui ó, um tensionador, você pode deixar ele aqui já na última, no último estágio aqui ó, ele vai ser encaixado, vem aqui ó, nessa cava aqui, vamos colocar agora, o sabre, antes dele, vamos encaixar a corrente nele, a corrente pessoal, ela tem que ficar com esses dentes aqui ó, tá vendo ó, melhorar aqui, 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 então tem que ficar nessa posição, isso aqui voltado pra lixadeira, voltado pra pessoa que tá usando, entendeu, esse é o sentido da corrente, então ela vai encaixar bem aqui na ponta, nessa guia, tem uma catraquinha aqui na ponta, onde ela faz o giro, e aqui ó, você vai dar uma esticada, e vai encaixar ela aqui dentro ó, dentro dessa calha aqui ó, tem um rasgo bem aqui, então colocou ela, você vai encaixar agora, lá na sua lixadeira, então esse pino aqui ó, esse pino, ele vai se encaixar dentro, dentro desse furo aqui do sabre ó, esse maior, então tanto faz você deixar ele virado para um lado ou para o outro sabe, ele vai, entrar aí, ele, aquele pino tem que entrar aqui dentro, então ó, coloca ele lá, vai ser encaixado, então aqui ó, ali embaixo na corrente, e aqui ó, aquele pino, esse pinozinho aqui ó, ele vai ter que entrar aqui dentro, então, pode ser que você precise, ajustar esse aqui mais para frente ou para trás, que é para ele correr, isso aqui corre, a medida que você aperta o folga, ele vai para cima ou para baixo, esse pinozinho aqui ó, então vamos ver se vai caber direito, ó, não coube direito, então vou ter que jogar ele um pouquinho mais para baixo, para baixo, joguei mais para baixo, e sempre com a corrente, e sempre com a corrente aqui dentro ó, da caia, então tá aí, vamos ver agora, se vai encaixar, deixa eu botar ele aqui certinho, tá encaixou ó, então aí ó, tá encaixadinho, então ele deve encaixar aqui dentro desse pino, e também nesses dois pontos aqui mais alto, ó, se eu tirar aqui vocês viram, então aqui ó, esse raso aqui tem que encaixar aqui dentro, e o pino ali naquele furo, beleza, então vou fazer isso agora ó, encaixei, a corrente tem que estar aqui dentro, pronto, então tá aí, vamos para a próxima etapa, que é tampar aqui, usar aquela proteção, então tá aí, vamos pegar essa proteção, porque não pode ficar exposto, você vai colocar essa proteção aqui, e ela vai coincidir com esses dois furos aqui, onde vai ser colocado esse parafuso, você vai colocar ele aqui com jeito, vai conferir se está alinhado, depois você vai pegar aqui, essa proteção aqui ó, de mãos, e vai colocar ele aqui em cima, então a intenção é que ele fique sincronizado todos os furos aqui, para poder colocar o parafuso, então ele acompanha aqui essa roelinha, para melhorar a fixação, então você vai colocar ele aqui dentro, e você vai apertar eles, você vai apertar bem, quase finalizado, então esse aqui é o reservatório de óleo, que ele tem um furo lá dentro, que como vai vibrando, pelo lado de dentro ele vai escorrendo aqui na corrente e fazendo a lubrificação, então o próximo passo agora, é colocar o apoio de mão, então esse modelo agora em específico, está vindo desta forma aqui ó, eles estão vindo com esse furo, para que ele venha a ser encaixado, bem aqui ó, você vai rosquear ele aqui, e aqui está praticamente pronto a sua peça, agora é só utilizar, a versão anterior a ela, o apoio de mão era este aqui ó, então agora o mais atual está vindo desta forma, mas antigamente, ela vinha com um ponto de fixação aqui, que esta peça ficava deste jeito aqui ó, entendeu? Mas não vai influenciar muita coisa não, o apoio é praticamente o mesmo. Valeu!